O trecho de 20 quilômetros da BA 634, que liga a localidade do Tomba ao município de Ribeirão do Largo, foi totalmente recuperado. Com a pavimentação da estrada, que antes era de terra, houve uma melhora no tráfego e no escoamento da produção local, baseada na pecuária, agricultura e mineração. Antigamente, quando chovia aqui na região, a gente ficava avilhado, sem poder escoar o produto, em função das estradas serem precárias. E hoje, com esse asfalto, agora ficou espetacular. No total, 69 mil pessoas estão sendo beneficiadas com a recuperação da rodovia. Além de Ribeirão do Largo, a obra facilita o acesso aos municípios de Itambé e Trapetinga e Encruzilhada. São mais de 7 mil quilômetros de estrada feita, e pelo que está em obra, eu espero ultrapassar 8 mil e 500 e chegar até 9 mil quilômetros de estrada. A estrada é fundamental, porque a estrada é boa para a educação, quando o menino precisa sair da cidade para ir para uma faculdade. É bom para a saúde, quando você precisa levar um doente para algum lugar. É bom para o mundo do negócio, porque tudo que você planta, tudo que você produz na região, precisa escoar para ir para outras áreas, então a estrada é fundamental.